Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público, hoje direto do prédio da Reitoria da Universidade Franciscana, a UFN, onde vamos conversar com a reitora da Universidade, Irani Rupolo. Tudo bem, reitor? Tudo bem. Muito obrigado por ter nos recebido aqui para a gente fazer uma conversa sobre as ações da Universidade, um pouco da sua vida, como a senhora chegou até aqui. Muito obrigado mais uma vez. Eu penso que é importante também essa interação com a TV Câmara e com a sociedade santamariense da região que assiste a TV Câmara. Tá certo. Eu queria começar, é claro que a senhora está há vários anos no cargo de reitor, é uma pessoa muito conhecida, mas sempre é bom saber um pouco mais da história. Quem é Irani Rupolo? Como é que a senhora se define em algumas palavras? Contar um pouco da senhora, como é que a senhora se define, assim, enquanto pessoa, enquanto ser? Uma pessoa desde jovem ligada à educação. Comecei desde muito jovem com o ensino fundamental, ensino médio e, posteriormente, na educação superior. Trabalhando em sala de aula como docente e depois na gestão. Assim também no ensino superior, em sala de aula, quer dizer, na docência, no ensino, mas também depois na gestão. E como é que a senhora chegou até aqui, até esse momento, ocupando há vários anos o cargo, o maior cargo, digamos assim, da universidade? Queria que a senhora falasse um pouco mais também da sua trajetória de professor. A senhora é aqui de Santa Maria? É nascida aqui ou não? Não, nascida em Santa Maria. Nascida em Sarandi, próximo a Passo Fundo, para localizar uma cidade com maior referência, no Rio Grande do Sul, naturalmente. Fui muito pequena para o Paraná, com a família. Lá me criei, enfim, vivi até os 18 anos lá. E lá eu já era professora de ensino primário. Depois, vim para Santa Maria, aqui eu me formei na vida religiosa. E trabalhei no Colégio Santana, depois em Guaíra, no Paraná, na escola da mesma rede das Irmãs Franciscanas, em Brasília, no Distrito Federal. E de lá, para Santa Maria, nas faculdades franciscanas. E desde quando a senhora está ocupando o cargo de reitora? Já faz bastante tempo, né? Eu comecei com a direção nas faculdades franciscanas em 1997, no início de 97. Depois, com a criação do Centro Universitário, eu prossegui na reitoria. Eu queria ver com a senhora há pouco, né? A então Unifra passou a UFN, né? O que representa, na sua visão, esse salto de Centro Universitário para uma universidade, né? O que isso representa para a universidade e também para Santa Maria e região, na sua visão? A faculdade, a FIC e a Faculdade de Enfermagem, a FACEM, tem uma integração, tem uma identidade, uma presença muito natural com a cidade de Santa Maria e região. Porque inicialmente formava professores para o ensino fundamental, médio e superior. Era a formação de professores, isso foi por 40 anos a maior trajetória da FIC. Era reconhecida por essa trajetória de formação docente. E a Faculdade de Enfermagem, a FACEM, pela formação de técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e de enfermeiros em nível superior. Então, veja que essas duas áreas, de educação e saúde, ao convergirem para uma unidade de formação, formaram as faculdades franciscanas. Posteriormente, já em 98, mas implantado efetivamente em 1999, o Centro Universitário Franciscano. Comparando, assim, uma instituição que esteve sempre em dinâmica transformadora. Até uma metamorfose, poderíamos dizer. Porque é como uma espiral, um crescendo contínuo. E de centro universitário, que foi uma modalidade da legislação pela lei de 1996, a nova LDB, mas também da legislação do ensino superior, já com a mudança da sociedade brasileira, depois a abertura para o maior ingresso no ensino superior, que foi o momento necessário e está sendo, porque até então a educação superior atendia muito pontualmente... Uma classe, né? Que tinha condições, né? Sim. E era muito restrita à população. Então, esse momento dos anos 2000, principalmente, a partir do século XXI, a universidade e o ensino superior abrem as portas para o maior ingresso. Esse é um grande ganho social e é também um grande ganho cultural e educativo para a sociedade brasileira. Então, ali, o centro universitário vai se transformando até o patamar de universidade. A senhora tocou numa questão importante, né? Esse déficit que o Brasil tinha e ainda tinha muito da questão da universidade ser medida muito pelo capital e muito restrita. Apenas uma classe, quem tinha condições, podia acessar. E há aproximadamente duas décadas, segundo a senhora, isso vem mudando. A senhora acredita que ainda é preciso muito para reparar? A universidade hoje, por exemplo, tanto a Unifra e até a Universidade Federal de Santa Maria, elas, através de seus alunos, a senhora acha que elas representam o estrado da sociedade ou ainda faltam alguns segmentos, ainda falta cor da pele que não está representada aí na Universidade Brasileira? Você coloca uma questão essencial para a educação e para a educação superior. Penso que na educação básica nós já evoluímos em termos de abrangência. Ainda precisamos evoluir na educação básica, e essa também é uma missão da educação superior, já prevista na legislação brasileira, da relação da educação superior com a educação básica, para a qualidade crescente da educação básica. Veja, eu disse, atingiu a abrangência, mas ainda não atingimos a suficiente formação, habilitação, capacitação docente, mas também a repercussão da qualidade na forma necessária da educação atual para tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. Principalmente no ensino médio, nós temos lacunas metodológicas, de propósito, de objetivos, de permanência do estudante, enfim, um grande espaço ali a ser qualificado e preenchido. A educação superior, embora pareça que nós tenhamos evoluído na acessibilidade, ainda o percentual é muito baixo. Nós não estamos alcançando ainda 20% da população dos 18 aos 25 anos na universidade. Enquanto nós temos países latino-americanos que atingem o dobro, já mais de 30%, 40%, 50%, então por que ainda o Brasil é tão restritivo quanto ao espaço da formação da educação? Aí nós vemos a desigualdade social, a desigualdade salarial, a falta de competência para o trabalho, a qualificação técnica, a qualificação superior em diversas áreas de trabalho. Então ainda nós estamos na educação superior muito aquém do desejável para um país como o Brasil, que tem, enfim, infinitas riquezas, mas também de potencial humano e de qualidade da natureza. Mas ainda tecnologia inexplorada, disponibilidade do conhecimento, qualidade do conhecimento, foco de atividades. Então ainda o planejamento e as políticas educacionais estão por ser bem adequadas à necessidade atual. Hoje eu estava escutando na rádio uma informação que me chamou muito a atenção. Segundo o jornalista que falou essa informação, aqui de Santa Maria, ele disse que o Rio Grande do Sul, segundo dados oficiais, tem em torno de 3% da população gaúcha ainda é analfabeta. Na idade de, por exemplo, de aprender a ler, enfim, isso dá em torno de 280 mil pessoas no Rio Grande do Sul. Os dados do Brasil são o dobro, em torno de 6% da população brasileira ainda é analfabeta. 280 mil pessoas é quase uma Santa Maria. Aí a senhora falava na questão da debilidade, por exemplo, do ensino fundamental e do ensino médio. É difícil a gente aceitar que ainda no século XXI, quase 300 mil pessoas no estado do Rio Grande do Sul, tido como um dos estados que tem a melhor educação, mais politizados, ainda não saibam ler, né, irmã? Bem, então veja, um agravante desse percentual é que alfabetização. Eu quero dizer alfabetização para a cidadania, para a participação social, para a convivência, uma alfabetização de prontidão para o trabalho, para a cultura, para uma destreza profissional. Isso também, eu estou trazendo alfabetização num sentido mais amplo, porque alfabetizar, não entendo escrever o nome e nem uma leitura preliminar. É, na verdade, compreender a leitura humana da convivência, do estar em sociedade. Enfim, basta nós andarmos pela cidade de Santa Maria, que é uma cidade bastante instruída e de muitas possibilidades educacionais e ainda não temos uma convivência cidadã, porque a nossa cidade não tem a beleza que deveria ter. Significa que ainda a educação está para desejar também na nossa cidade. Com certeza. Irmã, voltando à questão um pouco da UFN. Hoje, quantos cursos tradicionais a universidade oferece? Claro que eu sei que não dá para citar todos, porque são, com certeza, muitos. Quantos, mas, digamos assim, o que a senhora se lembra aí? Quantos, se a senhora pudesse citar alguns, que são de cursos tradicionais, oferecidos, presenciais oferecidos pela universidade hoje? Veja, há, de fato, no sistema brasileiro de educação, um número bastante amplo de possibilidades de cursos. Como nós temos organizado na Universidade Franciscana? Vou começar com a parte histórica. Os cursos na área de ciências humanas, que nós os chamamos, a formação de professores na área da filosofia, de letras, de história, geografia, pedagogia, matemática. Esta é uma área que nós mantemos os cursos. Também na área de ciências sociais, os cursos na área da comunicação, publicidade e propaganda, jornalismo, administração, ciências contábeis, direito, etc. Na área tecnológica, aí o grupo das engenharias, da informática, na área da saúde, os cursos de odontologia, farmácia, biomedicina, medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, são cursos, eu não diria tradicionais. São cursos que, na sua forma, historicamente, existem há várias décadas. Mas o seu propósito de oferta, ele é adequado à contemporaneidade. Uma novidade que a universidade, já não é tão novidade, mas é uma novidade, é a questão do EAD, do ensino à distância, que a universidade também vem ofertando cursos, de geografia, é uma série de cursos, não me engano, são nove ou dez cursos ofertados. Eu queria saber um pouco mais dessa iniciativa e queria saber da senhora quais os limites do ensino à distância, na sua visão, fazendo esse paralelo entre o ensino à distância e a necessidade da socialização, que a escola e a universidade são tão importantes para a vida do ser humano. Veja interessante, qual é o princípio da educação digital ou da educação à distância? É justamente a socialização do conhecimento, é ajudar que o saber, o conhecimento, a formação pessoal e profissional possa chegar de diversas formas e em diversos locais. A Universidade Franciscana preparou-se por um longo tempo produzindo objetos digitais para o ensino e para a educação. Isso já tem uma década que estamos produzindo. A educação à distância no Brasil é anterior a isso. Já no século passado já havia educação à distância em algumas universidades do Brasil. Poucas, mas já se fazia. Nós demoramos um pouco para chegar neste ponto porque entendemos que a educação à distância, ela precisa também ser ofertada de forma qualificada, de forma distinta, de forma próxima ao mesmo tempo, com uma credibilidade e uma identidade da instituição que a oferece. Ou seja, não entraríamos nós num lugar comum oferecendo materiais comprados, mas materiais de produção própria. Por isso, lançamos, estamos lançando agora para o próximo semestre, efetivamente, os cursos na área de formação de professores em geografia e pedagogia, mas também os cursos na área tecnológica, que são cursos de duração menor, dois anos, estes, na área de gestão, gestão em marketing, logística, gestão de recursos humanos, gestão financeira e imobiliária. Para quê? Para que as pessoas que estão em atividade ou que já possuem um curso superior, possam também voltar, é nessa ideia do volte a estudar. Veja, o conhecimento, ele se renova. Então, mesmo uma pessoa diplomada há dez anos, ela pode voltar a estudar. Mesmo alguém que se formou há cinco anos, pode complementar o seu conhecimento numa área afim, ou, de repente, numa área totalmente diferente, estando em casa, em outros momentos. Quer dizer, a organização, a autonomia que se adquire pela educação à distância, esse é o nosso propósito, ela permite à pessoa desenvolver uma forma autônoma de estudo, orientado, e de ir progredindo de acordo com a sua potencialidade. É o desejo que se tem. E ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê tanta correria, o tempo parece que, o dia de 24 horas, parece que cada vez sobra menos tempo para as pessoas estudarem e terem outras condições, é o trabalho, é a família. Então, isso vem, acho que, um pouco para suprir essa necessidade desse mundo contemporâneo, que parece que o tempo está mais escasso. Um outro propósito e um outro objetivo nesta área é a pós-graduação, o Lato Senso, chamadas especializações, em que, sendo presencial, para completar o número de horas necessário, precisa necessariamente um ano e meio. E assim, sendo digital, sendo EAD, pode-se cumpri-lo em um ano, que é uma meta mais agradável, mais satisfatória de ser atingida. Porque ficar hoje, um ano e meio, fazendo uma especialização, sendo que, em um ano, a pessoa pode concluir. Então, são propósitos de acordo com o tempo, que ele pode ser mais restringido, e não necessariamente levar dois anos para fazer uma especialização. Então, nesse tempo, você cursa um curso de mestrado. Nós vamos fazer um breve intervalo e já seguimos conversando de outros assuntos relacionados aqui à Universidade Franciscana. Não saia daí, voltamos daqui a pouquinho. Hoje, vou dar uma dica para você que quer ter uma boa alimentação e ter um peso saudável. Você sabia que uma boa alimentação começa com uma boa noite de sono? Isso mesmo, as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas acordam mais cansadas, com falta de energia, e por isso pensam que, comendo mais, vão ter a energia que precisam. Quem não dorme bem, tende a comer mais no dia seguinte, e começam, normalmente, o dia com o café da manhã, com mais gorduras, com alimentos que não são saudáveis. Então, para você que quer começar o dia disposto para fazer sua atividade física, e também para fazer boas escolhas alimentares, comer alimentos que vão te dar saúde, preste muita atenção na sua noite de sono. Você deveria dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. Ser mãe pela primeira vez é algo incrível, mas pode ser assustador. Amamentação? Como, onde, quando? Na saída da maternidade, mamãe, cheia de dúvidas, clama em alto e pontão por... SACARRO! Mais forte do que o barulho de uma sirene, ela surge do seu cochino para ajudar quem mais precisa. E agora, a mãe de todas as respostas! Como deixar a amamentação mais fácil? Nos primeiros dias, a produção de leite é pequena, mas relaxa que ele não é fraco. Ele é o super colostro! O bebê tem que mamar até o final, viu? Peito vazio é bebê saudável. Assim, ele ganha mais peso. Oh, seus! O peito ficou ferido! Calma, maninha! O banco de leite pode te ajudar. Enquanto o seu bebê descansa, que não pegar o bronze de top left? Agora sim! Seu bebezinho lindinho da mamãe vai crescer, pode, saltar, coisa de maria, coisa mais linda! Moral da história! Produzir pouco leite no começo é normal e não precisa se desesperar. O importante é dar de mamar até o final para o bebê aproveitar todos os nutrientes do seu leite. E mais importante ainda é cuidar dos seus mamilos. Assim você continua saudável para alimentar seu bebezinho. E mais uma vez, Super Socorro salva o dia ao mostrar para as mães que amamentar também é um super poder. E quando a próxima dúvida aparecer, você já sabe quem chamar! Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje aqui na reitoria da UFN, a Universidade Franciscana, onde estamos conversando com a reitora da Universidade, irmã Irani Rupolo. Irmã, nós falamos da questão dos cursos, do ensino à distância, as formas de ingresso na Universidade, quais são? Quem estiver interessado, por exemplo, tanto no ensino EAD quanto no ensino presencial mais tradicional, quais são as formas de ingresso, as possibilidades que a Universidade oferece para os mais variados públicos aqui de Santa Maria e região? Interessante, já há alguns anos, veja como todas essas questões vão sendo, se servindo de novas modalidades. Isso é bom porque as Universidades também precisam flexibilizar. O Ministério da Educação, há muitos anos, realiza o Enem. Esta é uma forma de ingresso. A nossa primeira forma de ingresso é o vestibular. Nós mantemos o vestibular. Um dia de vestibular, uma tarde, resolve. Então, tem inscrição... Um no inverno e um no verão. Um no inverno e um no verão. Dois anuais. Então, abre-se o edital, são as vagas oferecidas, e aí você faz a seleção. Estaremos com o vestibular, né, próximo agora no mês de junho. Bem, outra forma de ingresso é o Enem. Pode-se utilizar o ingresso por transferência de uma instituição para outra, ou portador de diploma. Volte a estudar, como eu dizia anteriormente. E também aceitamos, quando existem vagas, vestibular realizado com aprovação em outra instituição. Essa é uma modalidade mais recente. Então, há muitas formas de ingresso. Também tem uma modalidade através da redação, né? Da redação do Enem, pode ingressar na... Pela redação do Enem, aprovação na redação do Enem. Existe uma linha de corte, sempre publicada em edital, e também a redação presencial. Para a educação à distância, é a redação. Irma, na questão do ensino à distância, além de Santa Maria, existem outros polos, em outras cidades aqui da região e até não da região. Quais são essas cidades que têm polos EAD da UFN? Quando do encaminhamento do projeto de EAD, nós fizemos, e esta é a nossa arrancada inicial, em todas as escolas da rede da mantenedora, Escalifra, aqui em Santa Maria, no Colégio Santana, e na Universidade, naturalmente, em Cruz Alta, Colégio Santíssima Trindade, em Canguçu, no Rio Grande do Sul, Colégio Nossa Senhora Aparecida, em Pelotas, Rio Grande do Sul também, São Francisco, em Bagé, Colégio Espírito Santo, são todas as escolas da rede, no estado do Paraná, na cidade de Guaíra, Mato Grosso do Sul, em Dourados, e no Distrito Federal, a Escola Nossa Senhora de Fátima, em Brasília. Inicialmente, são esses locais. Estamos lançando agora para o Rio Grande do Sul, e podemos fazer parceria com outras escolas, outras redes, enfim, mas o nosso lançamento inicial será dentro da rede da mantenedora. Sim, possivelmente, futuramente expandir. Uma outra questão, que, saindo um pouco dessa questão, e entrando na questão mais, nós falávamos dos públicos, das universidades, recentemente, no ano passado, se não me engano, houve um caso aqui na universidade que teve uma cobertura na mídia, e foi bem debatido, que foi um caso de racismo aqui na universidade. Eu queria saber, primeiramente, sobre essa situação, se houve uma investigação, se chegou a quem escreveu aquelas frases no quadro, quem fez o ato. Como é que está essa situação, irmã? Sim. Nós instalamos, de imediato, sindicância interna, por uma equipe de docentes, enfim, e de advogados, ali na parte, qualificados, enfim, competentes para isto. Recebemos, recentemente, o retorno do processo, porque é um pouco complicado reconhecer. O processo foi arquivado. Mas há uma investigação, ainda em andamento, que é da polícia, ainda sem uma conclusão, porque é um trabalho de investigação bastante complexo. Nós não temos essa alta especialidade que o poder de polícia tem. Mas, de qualquer forma, penso que as pessoas precisam ser educadas. A convivência em qualquer lugar, seja na rua, no bairro, no ambiente universitário, em ambientes de cultura, de viagens, seja onde for, nós não somos pessoas pela cor da pele. Nós somos pessoas por caráter de sermos humanos. e o respeito, os valores, a educação, aí entra de novo, entra de novo no aspecto educacional. São essenciais. Quem valoriza uma pessoa por sua cor da pele ou por sua complexão física está muito limitado enquanto ser humano. Nós precisamos superar certas pequenez que existem na relação interpessoal. Mas isso, infelizmente, Irma, é algo que está bastante presente na sociedade brasileira e a gente vê no dia a dia, através dos meios de comunicação, não só a questão do racismo, mas a questão do preconceito às mulheres, a questão de gênero, enfim, a gente está vendo a luta dessas minorias todos os dias. Além da questão da investigação, do processo aberto aqui, a senhora tratou da questão da educação e nós estamos numa universidade que tem a educação por excelência. Foi tomada alguma atitude, por exemplo, em sala de aula para uma conversa, digamos assim, uma coisa mais próxima com os alunos para tentar, através da educação, do convencimento, tentar diminuir manifestações como essas, enfim. Veja, logo depois do evento aquele, houve uma tarde em que as pessoas foi franqueado o microfone para as pessoas discutirem o tema. Então, aquele momento foi bem interessante porque, embora houvesse um pouco o calor da emoção e da defesa de ideias, foi um momento educativo. A par disso, nas salas de aula se discute. Inclusive, nós temos uma disciplina ou várias disciplinas e não é isso, os temas transversais que se chamam dentro dos nossos currículos. Educação, saúde e sociedade é uma disciplina que discute essas temáticas. A ideia também, ou melhor, o tema da educação inclusiva faz parte de momentos de seminários, debates, congressos, enfim, atividades culturais, artísticas. E outra, uma outra questão que para mim e para nós, instituição, é natural e está posta. uma instituição de ensino superior é uma instituição inclusiva. Então, o tratamento respeitoso e não quero dizer igualitário, porque eu não posso tratar igual aos desiguais, mas o tratamento respeitoso de diálogo e de atenção e de encaminhamentos dentro da instituição sempre foi bem conduzido e, aliás, nunca houve reclamações quanto a isso, quanto a atendimento no sentido de funcionários, de setores, de atividades. O aluno sempre foi bem atendido, independente de questões de cor, gênero, origem social, essa equidade é respeitada na teoria e na prática. Falhamos porque as pessoas falham, mas a orientação de conduta é muito clara. Irmã, saindo um pouco dessa questão das minorias, agora indo para a questão do meio ambiente. Há algum tempo, a universidade vem tendo uma política da questão da energia solar, através disso ter uma autonomia maior na própria produção da sua energia. Isso já é feito em dois conjuntos e a ideia, eu li em uma matéria do site da UFN, que a ideia é expandir essa política de energia solar mais sustentável também para o conjunto 3. Tem uma uma perspectiva de tempo de quando que a universidade vai conseguir expandir essa questão? Veja, isso, você diz bem, é uma política. Então, fomos progressivamente, se faz o projeto, se vai estabelecendo para a compra de energia renovável, de energia limpa. Essa não é uma questão de fala, tem que ser de fato, tem que ser efetiva. quando se fala, por exemplo, na engenharia ambiental e sanitária, na energia, na engenharia ambiental, não é um curso, é um conhecimento para o qual as pessoas precisam assumir também atitudes dessa natureza. E quando, ao comprar a energia, nós optamos pela compra 100% de energia renovável, é de fato uma prática, quer dizer, uma ação efetiva. Quanto à energia solar, estamos estudando, ainda não implantada. Será no momento em que isto for tecnicamente também decidido. Uma questão que chama atenção é a relação da universidade com a comunidade de Santa Maria. a UFN tem ações mais voltadas à comunidade no campo da saúde, no campo do direito com assistência gratuita. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais dessa relação do que a universidade oferece junto à comunidade, esse retorno da universidade para Santa Maria e a importância disso, de estar cada vez mais presente enquanto institutão de ensino na vida, no dia a dia das pessoas. Sim, a formação na graduação ela é teórico prática já por natureza da própria proposta educacional das diretrizes nacionais curriculares para o ensino superior, mas sempre cada instituição tem a sua autonomia na organização da forma de realizar os cursos. volto à formação de professores. A formação de professores nós temos também o programa de iniciação à docência que é aprovado e incentivado pela Capes em que os estudantes além das práticas eles desenvolvem além da prática já obrigatória por questão curricular desenvolve a docência em escolas. então esse envolvimento e essa capacitação torna-se duplamente favorável para a escola que recebe o estudante no sentido de que ele contribui com o professor e com a escola para essa qualificação mas também do estudante que sai melhor capacitado para profissionalmente inserir-se nesse mercado. Você falava da educação perdão da saúde da saúde da mesma forma poderíamos vamos dizer qual odontologia poderia colocar alguns equipos em alguns locais preferimos organizar clínicas em que o estudante aprende de forma mais qualificada competente com a permanente assistência dos professores e a população acessa as clínicas sendo atendida de forma bem adequada de forma resolutiva vamos dizer isso também na parte da fisioterapia da enfermagem da nutrição que se insere na sociedade o direito junto com mais outros cursos por exemplo a administração a economia aliás a economia tem o índice do custo de vida que é um serviço de 15 anos praticamente a sociedade de Santa Maria é um método testado científico competente para avaliar e acompanhar esse desenvolvimento para a cidade eu falava do direito o direito com o núcleo de prática jurídica ali associado a procuradoria do consumidor a defensoria pública do estado a receita federal pelo NAF que é esse núcleo de assistência financeira vai fazendo integrativamente de forma multidisciplinar esse atendimento ou seja não é simplesmente a solução de um problema é um processo educativo para que o usuário na medida do possível se educa e não seja um reincidente porque interessante é receber um serviço gratuito mas não deve retornar indefinidamente é precisa trabalhar o processo educativo de que na próxima vez será atendido mas numa terceira vez ele não precisa mais buscar assistência jurídica gratuita porque ele já se educou de maneira a não ser reincidente naquela falha então eu vejo que este é um valor e um ganho que uma universidade deve oferecer à sociedade ou pode oferecer e nós oferecemos isso é para mim um resultado transformador de bem e a sociedade santamariense recebe muito serviço qualificado através dos estudantes e dos professores qualificando esta vida humana e social estamos chegando ao final do nosso programa infelizmente somos limitados pelo tempo poderíamos tratar de vários outros temas mas eu queria encerrar com uma pergunta para a senhora como daqui a 20 30 anos a senhora quer ver a universidade e a educação de Santa Maria e da região para Santa Maria um sonho que os jovens todos possam acessar o ensino superior eu não tenho percentual mas deve ser muito alto de jovens e adultos também que nenhuma criança que está hoje na educação básica fique sem entrar no ensino superior isso eu acho que seria muito bem para Santa Maria na educação mas também uma cidade mais cuidada mais amada e mais bonita com o melhor emprego com a fixação dos jovens que os jovens que aqui concluem não precisem sair para trabalhar ou que trabalhem daqui para o mundo hoje as facilidades digitais permitem isto então que nós possamos fixar e valorizar as competências humanas intelectuais e de conhecimento artísticas culturais tecnológicas dos nossos jovens e para a universidade franciscana não sei dimensionar os 20 anos até porque as mudanças da sociedade têm sido tão rápidas que talvez seria melhor dizer que daqui a 5 anos nós tenhamos duplicado o potencial que temos hoje já seria uma grande realização e que continue servindo estando bem nesta credibilidade relação proximidade e valorização que a sociedade santamariense tem pela universidade franciscana tá certo muito obrigado mais uma vez para a senhora ter nos recebido aqui na reitoria e ter aberto um pouco mais da universidade também um pouco da sua trajetória sua vida pessoal muito obrigado viu da mesma forma obrigado e uma saudação a todos os que nos veem principalmente ao povo santamariense tá certo também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo e a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento muito obrigado e até o próximo retrato público e até o próximo tchau